A dengue mata e combater o mosquito é responsabilidade de todos. São medidas simples, mas muito importantes. Só depende da gente. Esses são cuidados que temos que ter todos os dias. Cada um fazendo sua parte, Alagoas estará livre do mosquito da dengue. Governo de Alagoas. Honestamente, nunca se fez tanto. Obrigado.